Não tinha leite, não tinha pão, pra sustentar Dita e João. Não tinha pai, nem tinha irmão, era só Dita e mais João. Não tinha leite, não tinha pão, pra sustentar Dita e João. Não tinha pai, nem tinha irmão, era só Dita e mais João. Um dia João foi buscar lenha seca no mar, foi oi, oi, o sol que era quente demais fez o mar do queimar. João que era velho, era fraco, não pôde apagar. O povo correu pro barraco, fez Dita chorar, ficou sem leite, ficou sem pão, ficou mais triste sem ter João. Não tinha pai, nem tinha irmão, perdeu o barco, perdeu o barco, perdeu o barco, perdeu o barco. Um dia João foi buscar lenha seca no mar, foi oi, 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 o sol que era quente demais fez o mar do queimar. Não tinha filho que era feminino, foi oi, 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 a inferior, houve o barco, perdeu o barco, perdeu o barco, perdeu o barco. Perdeu o barco, perdeu o João 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 Perdeu o barco, perdeu o João